Vai, te digo... Vá lá! Estão bem, então! Estão bem, então! Vem pegar aqui! Vem! Sai, claro! Como é que sabe, né? Como é que ela sabe? Como é que ela sabe? Despaçada, né? Despaçada, né? Despaçada, né? Despaçada, né? Vem com nada! Que abuso! Não! Ela já desfiou! Não! Ela já te disse que em mim, não! Bate o segal! Não, mãe! 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 Não, 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 não. Me? Vamos lá, vamos lá, irmão. E aí, 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 e aí. Não, 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 não. Vem, vem lá. Cadê? Chegou? Vem lá. Vem, vem cá. Vem, vem aqui. Faz isso aí, Cristiano. Tá na rua? Faz isso aí. Vem, ó. Faz isso aí, ó. Vem, vem. Não é nada, vem. Vem lá. Vem, vem. Vem lá. Vem, vem. Vem, vem. 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 Desce, desce, desce meu Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Ahahahah Vem Tá bom Vem Eeeei! Eeeeh! Tchau, tchau! Está forja, Jek! Vem, vem, vem Vem, vem Vem lá Vem lá Vem Vem lá Vem Vem, vem Dive! 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 Oh there! Ai eu não sei! esse cachorro vem galera sai fora vem lá sai fora vem vem não, agora não sai sai vem vai lá vai vem lá vem 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 lá vem vem passa passa vai pra lá vai vai Obrigado.